Quando você espirrar É uma alergia ou um resfriado Você sente algo estranho Quando você espirra e não consegue parar Quando você espirrar e não conseguir parar E não saber o que fazer Você esfrega o seu nariz Você retorce o seu rosto Mas não para de espirrar É uma alergia ou um resfriado Você sente algo estranho Quando você espirra e não consegue parar Atchim! 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 Atchim Pegue e para... Achim! 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 Gelatina, gelatina Treme, treme, bem molinha Gelatina, gelatina Treme, treme, bem molinha Gelatina Docinhos na jarra, docinhos na jarra Mexe, mexe, gostosinhos Docinhos na jarra, docinhos na jarra Docinhos na jarra Mexe, mexe, gostosinhos Docinhos na jarra Salsicha na panela Vai assando, vai fritando Pronta pra comer Salsicha na panela Salsicha na panela Vai assando, vai fritando Pronta pra comer Macarrão no garfo 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 Macarrão no miojinho É tão gostosinho Macarrão no garfo Macarrão no garfo Macarrão no garfo Macarrão no garfo Colher, melzinho na colher, melzinho na colher, escorrendo, escorrendo, mel na colher. Gelatina, gelatina, treme, treme bem molinha, gelatina, gelatina, gelatina. Treme, treme bem molinha, gelatina. Estava dirigindo na estrada, indo pra casa do vovô. Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor. Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu. Uma águia? O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada. O caminhão de pompeiro. Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo. É um corvo. O que é aquilo ali? Aonde? Lá na água. Um barco. Estamos dirigindo na estrada, indo pra casa do vovô. Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor. O que é aquilo ali? Aonde? Na floresta. Um cervo. O que é aquilo ali? Aonde? Na árvore. Um ninho de passarinho. Como chama aquilo ali? Aonde? Na lagoa. O pato. O que é aquilo ali? Aonde? Na colina. Um urso. Estamos dirigindo na estrada, indo pra casa do vovô. Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor. Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu. Um avião. O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada. Uma viatura policial. Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo. Um trator. Um trator. O que é aquilo ali? Aonde? Lá no mar. É um golfinho. Estamos dirigindo na estrada, indo pra casa do vovô. Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor. Papai dedo, papai dedo, brinque comigo. Sim eu vou, sim eu vou, sim eu vou, obrigado papai. Papai dedo, papai dedo, brinque comigo. Sim eu vou, sim eu vou, obrigado papai. Mamãe dedo, mamãe dedo, estou com fome. Coma frutas, coma frutas, obrigada mamãe. Mamãe dedo, mamãe dedo, estou com fome. Coma frutas, coma frutas, obrigada mamãe. Irmão dedo, irmão dedo, me leve com você Vem então, vem então, obrigado Irmão dedo, irmão dedo, me leve com você Vem então, vem então, obrigado Irmão dedo, irmão dedo, posso pintar também Claro que pode, claro que pode Obrigado, irmã Irmão dedo, irmão dedo, posso pintar também Claro que pode, claro que pode Irmã, obrigado Bebe dedo, bebe dedo, o que fez hoje? Me diverti o dia todo, nós te amamos Bebe dedo, bebe dedo, o que fez hoje? Me diverti o dia todo, nós te amamos Acorde, acorde Acorde, acorde Ok, mamãe É hora da corrida Corrida de balões Deixam seus balões Vou encher meu balão E vamos já brincar Veja meu cabelo Vamos ver quem vai Eu vou, eu vou Chegar ao fim primeiro Eu vou chegar primeiro Pof, 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 pof Pof, 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 pof Prepare-se e vamos Lá vamos nós Pof, 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 nossa corrida de balões Já vai começar então Enche o seu balão Quem será que vai chegar ao fim primeiro? Pof, 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 pof Lá vamos nós Pof, 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 nossa corrida de balões Já vai começar então Enche o seu balão Quem será que vai chegar ao fim primeiro? Pof, 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 pof Então vamos lá Acorde, acorde Ok, papai É hora da corrida Corrida de balões Deixam seus balões Vou encher meu balão E vamos já brincar Veja meu cabelo Vamos ver quem vai Eu vou, eu vou Chegar ao fim primeiro Eu vou chegar primeiro Pof, 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 pof Pof, 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 pof Prepare-se e vamos Lá vamos nós Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor azul Coloque o giz de cera no papel E pinte um céu azul Ficou tão lindo Eu gostei Você não ama a cor azul É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Vem, vamos escolher uma cor Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor vermelho Coloque o giz de cera no papel E pinte uma linda rosa E pinte uma linda rosa Ficou tão linda Eu gostei Você não ama a cor vermelho É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Venha, vamos escolher uma cor Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor amarelo Coloque o giz de cera no papel Coloque o giz de cera no papel E pinte uma estrela cintilante Ficou tão linda Eu gostei Você não ama a cor amarelo É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor verde Coloque o giz de cera no papel E pinte um lindo campo Ficou tão lindo Eu gostei Você não ama a cor verde É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor de rosa Coloque o giz de cera no papel E pinte um algodão doce Ficou tão lindo Eu gostei Você não ama a cor rosa É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor violeta Coloque o giz de cera no papel Coloque o giz de cera no papel E pinte um vestido de princesa Ficou tão lindo Eu gostei Você não ama a cor violeta É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Sou um círculo, sou um círculo Eu dou várias, várias voltas Eu só tenho um ladinho Eu sou muito redondinho Sou um círculo, sou um círculo Eu dou várias, várias voltas Eu só tenho um ladinho Eu sou muito redondinho Sou um triângulo, um triângulo Minha forma é pontudinha Tenho sempre três ladinhos Sou um triângulo, um triângulo Sou um triângulo, um triângulo Minha forma é pontudinha Tenho sempre três ladinhos Sou um triângulo, um triângulo Sou quadrado, sou quadrado Eu estou por toda parte E eu tenho quatro lados Sempre estou bem quadradinho Sou quadrado, um quadrado Eu estou por toda parte E eu tenho quatro lados Sempre estou bem quadradinho Nós somos as formas! Vocês podem nos ver em todos os lugares! Nós somos as formas! Sou um retângulo, um retângulo Um quadrado alongado E eu tenho quatro lados Eu estou por toda parte Sou um retângulo, um retângulo Um quadrado alongado E eu tenho quatro lados Eu estou por toda parte Sou uma estrela, uma estrela Lá no céu estou brilhando E eu tenho cinco braços Pontudinhos pra brilhar Sou uma estrela, uma estrela Lá no céu estou brilhando E eu tenho cinco braços Pontudinhos pra brilhar Sou um coração, um coração Socorro, vilinho e fofinho Sou um símbolo do amor Com você pra onde for Sou um coração, um coração Socorro, vilinho e fofinho Sou umomatoso e fofinho Eu sou umaminho e fofinho Sou um diamante, um diamante Você me encobre em um aneur Sou bonito e brilhante, Um diamante é especial Sou um diamante, um diamante, você me encontra em um anel Sou bonito e brilhante, um diamante é especial Nós somos as formas! Vocês podem nos ver em todos os lugares! Nós somos as formas! Eu estou a balançar, mas você deve tentar Senta aqui comigo e nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar Eu estou a balançar, mas você deve tentar Senta aqui comigo e nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar Eu estou a balançar, mas você deve tentar Senta aqui comigo e nós vamos flutuar No balanço estaremos, lá no alto voaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar Eu estou a balançar, mas você deve tentar Eu estou a balançar, mas você deve tentar Quem fez o cocô? Papai não fui eu Papai, ele fez o cocô Papai, não fui eu Ele fez o cocô, não, não, ela fez o cocô, não, não Eles fizeram o cocô, não, não, quem fez o cocô? Já chega, já chega, já chega Quem fez o cocô? Papai, não fui eu que fiz, não Você fez o cocô? Sim, foi eu Papai, troca minha fralda, ou fralda troca o papai Mamãe, troca minha fralda, ou fralda troca a mamãe Papai, troca minha fralda, ou fralda troca o papai Mamãe, troca minha fralda, ou fralda troca a mamãe Fralda, troca a fralda, papai Troca minha fralda, papai Fralda, fralda suja, papai Troca minha fralda, papai Troca minha fralda, papai Fralda, fralda suja, papai Troca minha fralda, papai Suja, troca, papai Fez o cocô Papai, não fui eu, papai Ele fez o cocô, papai Não fui eu, não, papai Ela fez o cocô, papai não fui eu Eles fizeram o cocô, papai não fui eu Não, não, não Já chega! Já chega! Já chega! Tá, fui eu Me dá uma nova fralda, minha fralda já tá suja Me dá uma nova fralda, minha fralda já tá suja Papai já vai comprar uma fralda pra você Sim, papai já vai comprar a nova fralda do bebê Faça cocô! Oh papai, diga minha filha Oh mamãe, diga meu filho Quando encontramos com o leão O que dizemos? Só diga oi, oi, oi Estamos indo ao zoológico pra muitas coisas ver E brincar o dia todo Eu, mamãe, papai e você Oh papai, diga minha filha Oh mamãe, diga meu filho Quando encontramos com o leão Quando encontrarmos com a girafa O que dizemos? Só diga oi, oi, oi Estamos indo ao zoológico pra muitas coisas ver E brincar o dia todo Eu, mamãe, papai e você Oh papai, diga minha filha Oh mamãe, diga meu filho Oh mamãe, oi, 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 oi Diga minha filha Oh mamãe, diga meu filho Quando encontrarmos com o elefante O que dizemos? Só diga oi, oi, oi Estamos indo ao zoológico pra muitas coisas ver E brincar o dia todo Eu, mamãe, papai e você Oh papai, diga minha filha Oh mamãe, diga meu filho Quando encontrarmos com os macacos O que dizemos? Só diga oi, oi, oi Estamos indo ao zoológico pra muitas coisas ver E brincar o dia todo Eu, mamãe, papai e você Auntie Dante sentou no muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Auntie Dante sentou no muro Auntie Dante saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Auntie Dante sentou no muro Auntie Dante saiu do muro Os caminhões de repórter do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Auntie Dante sentou no muro Auntie Dante caiu do muro Auntie Dante caiu do muro Os caminhões de repórter do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Auntie Dante subiu o muro Auntie Dante rolou do muro Auntie Dante Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Auntie Dante subiu o muro Auntie Dante rolou do muro 엔 honte do muro Auntie Dante saoiu o muro Auntie Dante Cinco macaquinhos Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Três macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Ele caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Esses macaquinhos pulando na cama Esses macaquinhos precisam dormir Três gatinhos pulando na cama Três gatinhos perderam suas luvas Então começaram a chorar Mamãe querida, nós perdemos As nossas luvinhas O quê? Venderam suas luvinhas Seus gatinhos safados Então não terão torta Miau, miau Não temos torta Três gatinhos Três gatinhos encontraram suas luvinhas E então começaram a chorar Mamãe querida, veja aqui Encontramos nossas luvinhas O quê? Encontraram suas luvinhas Seus gatinhos queridos Então podem comer torta Miau, miau Vamos comer torta Três gatinhos Três gatinhos colocaram suas luvinhas E logo comeram a torta Mamãe querida, nós sujamos As nossas luvinhas O quê? Sujaram suas luvinhas Seus gatinhos safados Eles começaram a miar Miau, miau Sujamos as nossas luvinhas Três gatinhos Lavaram suas luvinhas E as penduraram pra secar Mamãe querida, veja só, veja só Lavamos nossas luvinhas O quê? Lavaram suas luvinhas São gatinhos São gatinhos Tem um rato bem aqui pertinho Miau, miau Tem um rato bem aqui pertinho Olha pra ele, dormindo Olha pra ele, dormindo Irmão, irmão, irmão Irmão John O sino está tocando O sino está tocando Ding, dingue, 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 dingue Dingue, 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 dingue Está dormindo, está dormindo Irmão John Irmão Jack O pão está quentinho E ouça o patinho Quack, quack, quack Quack, quack, quack Está dormindo Está dormindo Irmão Jack Irmão Azul O carro está cantando O carro está cantando Coca-doodle-doo Coca-doodle-doo Que manhã maravilhosa! Navio pirata Navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Chegando nas ilhas de navio pirata Estamos juntos meninos e meninas Navegando eu vou no navio pirata Navegando com meu navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navegando com meu navio pirata Navegando com meu navio pirata Navio pirata Tem duas baleias Do navio pirata Com o telescópio Dá pra ver Navegando eu vou no navio pirata Navegando com meu navio pirata Navegando com meu navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navegando com meu navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando com meu navio pirata Navegando com meu navio pirata Navio pirata, navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas, cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Mamãe, veja! Existem germes por toda parte? É fácil se proteger dos germes Como? Quando voltar do parquinho, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Quando voltar do parquinho, lave as mãos Com sabão e esfregue pra limpar Está bem assim, mamãe? Excelente! Apenas verifique se você esfregou bem Antes de cada refeição, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Antes de cada refeição, lave as mãos Com sabão e esfregue pra limpar Tudo bem, papai? É assim que se faz Após usar o banheiro, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Após usar o banheiro, lave as mãos Com sabão e esfregue pra limpar Eu preciso fazer isso sempre, mamãe? Todas as vezes Quando você brincou com seus pets Lave as mãos, lave as mãos Quando você brincou com seus pets Lave as mãos Com sabão e esfregue pra limpar Tomy, terminamos! Agora eu vou lavar as minhas mãos Quando tocar em algo sujo Lave as mãos, lave as mãos Lave as mãos quando tocar em algo sujo Lave as mãos com sabão e estregue pra limpar Depois de tocar no lixo? Sim, e se você tocar numa fralda? Se conheceu alguém doente, então Lave as mãos, lave as mãos Lave as mãos, se conheceu alguém doente, então Lave as mãos com sabão e estregue pra limpar Johnny, fique bem logo, logo! É melhor eu lavar minhas mãos Quando voltar do parquinho, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Quando voltar do parquinho, lave as mãos Com sabão e estregue pra limpar Viu como é fácil se proteger dos gêmeos? Vem, mamãe! Azul, lavanda, amorzinho, verde também Você será minha rainha e eu seu rei Quem foi que disse, amorzinho, quem te falou? Foi meu coraçãozinho, ó meu amor Chame seus homens, vamos trabalhar Alguns com lance e outros garfo na mão Alguns cuidam do feno e milho também Enquanto eu e você estamos bem Se adoecer, amorzinho, pode acontecer Eu cuidarei, amorzinho, bem de você Quem que te disse, amorzinho, quem te falou? Foi meu coraçãozinho, ó meu amor Azul, lavanda, amorzinho, azul, azul, lavanda, amorzinho Azul, lavanda, amorzinho, verde também Você será minha rainha e eu seu rei Quem foi que disse, amorzinho, quem te falou? Foi meu coraçãozinho, ó meu amor Eu não quero escovar Meus dentes não, meus dentes não Meus dentes não, meus dentes não Eu não quero escovar meus dentes Eles já são brilhantes Se você não escova os dentes Os seus dentes, os seus dentes Se você não escova os seus dentes Mas você vai perder sua mordida Eu não quero tomar banho Toma banho, tomar banho Toma banho, tomar banho Eu não quero tomar banho Tá muito cedo, eu não quero Se você não toma banho Toma banho, toma banho Se você não toma banho Não ficará cheiroso Não ficará cheiroso Não quero comer vegetais Vegetais, vegetais Eu não quero comer vegetais Eles não são gostosos Se você não comer vegetais Comer vegetais, comer vegetais Se você não comer vegetais Se você não serás saudável Eu não quero ir pra escola Ir pra escola Ir pra escola Ir pra escola Eu não quero ir pra escola Vou ficar em casa o dia todo Se você não for para a escola, para a escola, para a escola Se você não for para a escola, não terá mais animais Eu não quero ir pra cama, ir pra cama, ir pra cama Eu não quero ir pra cama, quero brincar a noite toda Se você não for para a cama, para a cama, para a cama Se você não for para a cama, vai perder uma manhã brilhante Veja os patinhos engraçados Quack, 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 nadando pelo lago Quack, 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 os patinhos cantam Quack, 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 cantando bem e mal Quack, 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 já deu pra entender Os patos cantam quack, quack, nadando em círculos Os patos cantam quack, quack, bem assim que cantam Quack, 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 nadando pelo lago Quack, 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 os patinhos cantam Quack, 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 cantando bem e mal Quack, 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 já deu pra entender Os patos cantam quack, quack, nadando em círculos Os patos cantam quack, quack, bem assim que cantam Quack, 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 nadando pelo lago Quack, 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 os patinhos cantam Quack, 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 cantando bem e mal Quack, 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 já deu pra entender Os patos cantam quack, quack, nadando em círculos Os patos cantam quack, quack, bem assim que cantam As rotas do ônibus giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram pela cidade O bebê do ônibus giram, 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 giram A mamãe no ônibus diz A mamãe no ônibus diz Pela cidade O papai no ônibus diz Vão pra trás, vão pra trás, vão pra trás O papai no ônibus diz Vão pra trás, pela cidade Todo mundo no ônibus Vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Todo mundo no ônibus Vão pra cima e pra baixo Pela cidade Posso pegar um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Tomar um milkshake? Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um bolo? Não Pegue um leite Pegue um leite Um pouco de açúcar Misture e Não, não, não Pegue uma fatia de pão Com geleia Coloque queijo e Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um hambúrguer? Não 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 Posso comer um hambúrguer? Não, 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 não Mãe, mãe, mãe Tô, tô, tô Você me fez acordar bem cedinho e tomar banho pra ir pra escola Nunca briguei, estudei direitinho, limpei meu quarto e fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho, guardei meus brinquedos e fiz tudinho Fiz tudo o que você mandou! Mamãe, 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 olhe minha barriga, parece tão vazia, quero algo bem gostoso Mamãe, 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 olhe minha barriga, parece tão vazia, quero algo bem gostoso Posso comer um? Não, 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 não, não Posso comer um espinafre? Durma bem no topo da árvore O vento sobra e o berço balança se o ramo quebrar E o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma bebê, seu berço é verde Pai é um nobre, mamãe uma rainha Betty é uma dama, usa um anel de ouro Rui Johnny é o baterista do rei Durma bebê no topo da árvore O vento sobra e o berço balança se o ramo quebrar E o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma bebê, seu berço é verde Papai é um nobre, mamãe uma rainha Betty é uma dama, usa um anel de ouro E o Johnny é o baterista do rei Veja, mamãe e papai vão fazer um show de fantasias pra nós Eu sou uma maçã brilhante Veja, eu sou vermelha Você pode comer uma agora Vamos lá em frente Eu sou uma banana Eu te sustento bem Só tem que descascar pra ver Que eu sou deliciosa também Nós somos um cacho de uva Crocante e saudável Se provar vai descobrir Que nós somos mais doce que os doces Somos moranguinhos E temos sementes Suculentos e brilhantes Somos vermelhinhos Eu sou uma laranja laranja Te ajudando a exercitar Você pode me ter inteira Ou basta uma fatia Eu sou uma melancia Muito suculenta Você vai me adorar Só cuidado com as sementinhas Olá, pessoal!